A gente está aqui refletindo com você, o nosso objetivo na verdade é provocar você, essa reflexão que fazemos aqui, ela visa ajudar você, ajudar o seu olhar, porque você, onde você estiver, você faz parte desse processo e pode fazer diferença, né? Pode fazer diferença, às vezes é orientando um jovem na forma de reagir, como mãe, como professora, como pai, como educador, como agente social, a gente tem que saber, conseguir olhar e entender o que está acontecendo com o nosso país nesse momento, né? Porque os jovens, eles, a violência entre os jovens, ela pode estar aumentando, mas isso tem uma causa, isso tem uma causa. Eu acho que a gente tem sim que cobrar das forças policiais a sua responsabilidade, onde está o policiamento preventivo, qual o papel da polícia civil no esclarecimento dos crimes, claro e evidente que isso tem que ser cobrado. Mas não vamos ter a ingenuidade de achar que apenas com a polícia eu vou resolver o problema do jovem conflito com a lei. O que a gente tem que pensar, e foi muito bem colocado aqui, é na efetividade desse estatuto, que tem diversos mecanismos, é cuidar dessa família, é pensar na educação, é pensar em projetos que qualifiquem esse jovem, que afastem esse jovem dessa convivência com o crime. Então, tem muita coisa para ser feita, além da atividade policial. Com certeza, com certeza. Eu, nessa mesma linha da doutora Marta, eu entendo que isso deve ser feito de uma forma articulada, em rede, onde todos os setores possam interagir. Sociedade, governo, a iniciativa privada, interagir e construir uma rede, para que dessa forma, de forma articulada, a gente possa estar, da mesma forma, atuando na prevenção e também dando uma certa segurança à sociedade. Na prevenção e na correção, né? São diferentes frentes que elas têm que estar sendo cuidadas o tempo todo. Com certeza. O tempo todo, né? Acho que tem uma expressão que se sintetiza muito nesse momento. Acho que cada escola que se abre é uma cadeia que se fecha. Eu acho que quando a sociedade brasileira parar e conseguir perceber isso, eu acho que a gente vai avançar muito. E ao invés da gente, da sociedade, querer promover o crime, porque o índice de reincidência no sistema socioeducativo é de 12%, no sistema adulto é de quase 80%. Então, não podemos trocar 12 de reincidência por 80%. Quando a sociedade perceber isso, investir mais em educação, retomar o projeto de educação integral que existiu aqui no Rio de Janeiro, talvez a gente vá construir um caminho para garantir que nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes tenham respeitado seus direitos. E a sociedade também se sinta mais segura por conta disso. A gente fala aí, né? Tem esse lema da presidente Dilma, da pátria educadora. De alguma forma, a gente está muito distante de ser uma pátria educadora, mas é um lema, assim, extremamente interessante, porque a educação não se limita à escola, né? Não se limita à escola. Ela tem diferentes vetores que precisam funcionar aí juntos, nesse tempo todo, né? E efetivamente juntos e não tem jeito. Olha só, eu queria uma última pergunta, eu vou fazer para a Marta. Marta, você acha que a gente deve comprar as balinhas, deve ajudar os meninos, essas crianças que estão nas ruas vendendo coisas, etc. O que a gente faz? Compra para ajudar ou não compra para ajudar? Eu quero dizer a minha postura. Eu não dou esmola, eu não compro bala, nem compro produto pirata. Porque por trás da morte do médico tem uma bicicleta que é vendida na internet, desmanchada, e eu não posso imaginar que uma peça que custa 100 reais está sendo vendida ali a 10 reais. Então a gente tem que saber que eu estou aquecendo esse processo da receptação. Eu acho que se você quer ajudar, faz o que foi dito aqui pelo Sérgio. Todo mundo sabe na sua comunidade onde tem um menino que precisa de uma orientação. Então ajuda, talvez ele esteja mal na escola, você possa dar uma aula de reforço, né? Talvez você domine um idioma, possa ajudá-lo num novo idioma, né? Se a família passa por necessidade, vamos lá, procure essa família, compra uma cesta básica, ajuda ao invés dessa criança estar vendendo bala para trazer dinheiro para dentro de casa. Então eu acho que a gente tem que pensar em outras coisas do que dar a nossa contribuição ali naquele momento, que é muito pouco. Comprar uma balinha é muito pouco porque a gente pode fazer. E às vezes muito cômodo, né? Muito bem, muito cômodo, né? E nesse caso desse menino que, porventura, esteja na rua vendendo bala, ele pode estar numa situação de risco, né? Risco de ser atropelado e também numa situação de exploração do trabalho. Esses casos específicos, o Conselho Tutelar, ele atua recebendo essas denúncias. Os telespectadores que se sentirem motivados a fazer algo, podem estar ligando para os Conselhos Tutelares, né? Através do DISC-100, essa denúncia vai ser encaminhada para o Conselho Tutelar da área. Ou então também podem estar acionando as coordenadorias de assistência social da área que têm nas suas funções o trabalho de abordagem dessas crianças. Perfeito. A situação é difícil, mas a gente não pode perder a esperança, né? Não pode perder a esperança. A gente precisa confiar e a gente precisa fazer a nossa parte a cada momento, né? Queridos, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, a participação, pela possibilidade dessa reflexão. Obrigado, obrigado. Deus abençoe vocês a cada dia, no trabalho de vocês. E é isso aí, queridos. Uma boa reflexão, a gente pensar faz bem, mas não basta só pensar, não. A gente tem que agir também, né? Ajude uma criança, porque você ajudando essa criança, você pode estar contribuindo para um futuro melhor. E a gente está fazendo diferença, sim, né? E ajudando a nossa nação. Você sabe que aqui a gente sempre termina o programa com boa música. E hoje quem canta para a gente ao vivo é a banda, é o conjunto JC4. Queridos, obrigadíssima pela presença de vocês aqui, tá bom? E boa música é o que a gente quer com vocês. Madrugada, noite escura, procuro encontrar distanço para curar minhas feridas Que foram feitas pela vida Sorrisos falsos, eu desprezo Quero mudar essa situação Não quero mais viver assim Quero viver o verdadeiro amor Do Filho de Deus Ah, amor igual não haverá Ah, entregou sua própria vida por me amar Se arrepender De todos os erros que eu cometi Eu tenho De madrugada, noite escura Procuro encontrar distanço Para curar minhas feridas Que foram feitas pela vida Sorrisos falsos, eu desprezo Quero mudar essa situação Não quero mais viver assim Quero viver o verdadeiro amor Do Filho de Deus Ah, amor igual não haverá Ah, entregou sua própria vida por me amar Me arrepender de todos os erros que eu cometi Eu penso De todos os erros que eu cometi Eu venho Eu venho Eu venho Eu venho Eu venho Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim